Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa receita vai ser carpa, eu tenho aqui duas carpas, elas são pequenas ainda, elas não são muito grandes, essa daqui é a carpa espelhada, essa daqui é uma outra carpa, não lembro o nome dela. Gente, eu vou fazer ela frita, mas eu vou fazer ela inteira, tá? Eu vou fazer ela frita inteira porque eu não quero cortar as asinhas, tá? Nenhum desses, dessas barbatanas e nem o rabo, porque como vai ser frita, ela vai facilitar na hora de eu retirar os espinhos, tá? Essa aqui é uma forma que eu vou fazer, mas nem sempre eu faço assim, tá? Então a gente não vai tirar, eu tirei só o olho, não tirei a cabeça também. E aí eu vou fazer uns cortes, vou fazer uns cortes nela, pra entrar o sal, pra facilitar aqui o tempero dela. Dá um cortezinho só pra facilitar o tempero, tá? Se não, vai quebrar as espinhas se eu aprofundar muito, não é pra fazer isso. Gente, a carpa, ela tem bastante mini espinhos. Ela tem espinhos praticamente igual a traíra, tá? Tem um bago que a gente pesca aqui que ele quase não tem. Então vamos fazer assim e vamos para o tempero. Olha, aqui eu vou usar uma quantidade de sal, mais ou menos meia colher de sal. Um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar um pouco sem sal. Aqui eu tenho um pouquinho de cominho, tá? Uma pitadinha de cominho. Eu vou colocar uns galinhas de alecrim, que é bom pra peixe. Uma pitadinha também. Uma receita bem simples, tá gente? Mas que vai ficar bem saborosa. Gente, aqui eu tenho chimichurri apimentado esse, tem um pouco de pimenta, então vamos colocar aqui mais ou menos uma colherzinha. Vamos usar um limão. Eu tenho aqui tempero baiano, que eu ainda não coloquei no pote. Mas vamos pegar um pouquinho aqui, tá? Uma pontinha aqui, que é mais ou menos uma colherzinha de chá. Não tem um tempero baiano, não. Gente, vamos fazer a mistura agora aqui desse tempero. Vou espremi o limão. Suco de um limão. Dá uma misturadinha. Gente, então vamos fazer o tempero do nosso peixe. Vou colocar ele aqui, essa travessinha retangular. Vamos pegar aqui o temperinho. Vamos colocar por dentro. Vamos passar a mão aqui pra ficar bem temperadinho. Agora vamos colocar por fora. Do outro lado. Vamos pegar o outro. Vamos colocar o tempero por dentro. Gente, chega até dando água na boca. Esse cheirinho de limão maravilhoso. Coloca por cima. Vamos deixar aqui marinando, tá? Esse peixe. Vou colocar o restante. Deixar no marinado. Por mais ou menos uma meia hora. Pra pegar o tempero por dentro. O peixe. Tá? Vamos deixar ele aqui. Mais ou menos meia hora. E vamos empanar ele na... Passar na farinha de trigo. Pessoal, coloquei nessa panela grande aqui, ó. Um litro de óleo pra fritar o nosso peixe. Porque o peixe tem que ser frito com bastante óleo. Pra ele ficar bem sequinho, tá? Aqui dá até pra colocar um pouco mais. Mas eu vou usar só um litro mesmo. Tá? Vou deixar esquentar bem. Daí a gente vai colocar o peixe. Então a gordura já esquentou. O óleo, né? Já esquentou. E agora eu vou colocar o peixe. E emparei os outros três pequenininhos. Vou colocar o peixe. Aqui no óleo quente. E tá um primeiro, tá? E depois eu coloco o outro. Assim que ele dourar de um lado, eu vou virar o outro lado, tá bom? Bom, já terminei aqui, ó. De fritar o peixe. Falta tirar o último aqui da panela. Gente, vocês vão ver como vai ficar esse peixe. Ele já tá quase bom. Vou dar uma viradinha só do outro lado aqui. E eu quero ele bem fritinho. Gente, depois que eu coloquei o peixe aqui, ó. Pra escorrer, eu vou colocar ele aqui. Pra servir ele aqui nessa... Nessa travessinha aqui. Então vamos... Opa. Eu tô esgotando o peixe aqui. Deixa eu montar eles aqui. Já comecei a quebrar o peixe. Aqui. Aqui tem os pequenininhos. Tu vai acompanhar aqui também. Gente, pra finalizar aqui esse peixinho. A gente vai usar aqui limão. Pra dar aquele sabor espetacular aqui no nosso peixe. Tá, gente? Vou deixar o limãozinho aqui do lado. Então, gente. Eu vou colocar um aqui no prato. E mostrar pra vocês como ficou o nosso peixe, tá? Espero que tenham gostado aí da dica. Bom, pessoal. Eu peguei esse peixe maior, né? Que foi o que eu mostrei lá. E agora eu vou tirar um pedacinho dele aqui pra mostrar pra vocês. Vamos pingar o limãozinho aqui. Que combina demais, né, gente? Um limãozinho com o peixe. Gente, agora... Quero mostrar pra vocês como ficou aqui o peixe. Deixa eu virar ele aqui. Ó, gente. Esse peixe... Ele tem bastante espinhazinha pequenininha. Tá vendo, ó? Aqui, ó. É igual traíra. Mas ele fritinho assim, gente. É uma delícia de comer. Ó, fica macio. Fica fácil de você tirar também essas espinhas. Então é isso, gente. Vou experimentar aqui. Tá dando água na boca esse peixe. Hum, com esse limão tudo de bom. Gente, tá uma delícia. Ó, cortando assim as tirinhas. Ó como fica. Fácil de comer ele também, ó. Tá vendo? Sai inteirinho, ó. E o osso fica inteirinho aqui. Se você não quiser fritar bem, assim, pra ficar bem cascudinho. Você que sabe, tá? Mas eu gosto assim, bem fritinho. Tá bem saboroso, gente. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. E agora eu vou comer esse peixinho. E agora eu vou comer esse peixinho.